A Lei Paulo Gustavo representa a maior descentralização de recursos culturais da história. Os municípios goianos possuem mais de 60 milhões de reais disponíveis para a captação. Para tanto, é necessário cadastrar o plano de trabalho na plataforma TransfereGov até o dia 11 do mês de julho. Estamos na reta final. O cadastro é importante para que esses recursos cheguem à maioria dos municípios goianos. O cadastro do plano de ação é realizado na plataforma TransfereGov. Não tem segredo. Basta um agente da Prefeitura ter o cadastro na plataforma na modalidade fundo a fundo e ter perfil definido como gestor recebedor FAF nível 1 para o envio. Nessa modalidade, a plataforma permite o cadastro do plano de ação e funciona de maneira bem intuitiva. O cadastro do plano de ação começa com pequenos textos que são inseridos nos campos Justificativa e Objetivo. Por exemplo, a Justificativa é o recebimento e aplicação do recurso previsto na Lei Complementar nº 195 de 2022. E o objetivo é aplicar os recursos para o audiovisual e para as demais áreas da cultura, conforme previsto na Lei nº 195 de 2022 dos artigos 6º e 8º. Em seguida, são inseridas as metas. O artigo 6º trata especificamente sobre o audiovisual. Ele é composto de 4 incisos divididos em Inciso 1 – Produções de Audiovisual Inciso 2 – Restauros, Manutenção de Salas e Cinema Inciso 3 – Formação, Difusão, Memória, Eventos, Apoio e Fomento da Cadeia Produtiva e Inciso 4 – Apoio a Empresas do Setor Audiovisual As metas devem ser inseridas de acordo com o previsto nos incisos. Para cada inciso, é possível inserir mais de uma meta, de acordo com a realidade do município e com a perspectiva orçamentária. Existem muitas dúvidas sobre como aplicar o recurso do audiovisual. Porém, vale lembrar que o audiovisual é muito amplo e contempla festivais, cineclubes, cinemas itinerantes, adequações de espaços públicos para se tornar cinema, pocket vídeos, mini documentários e muitas outras possibilidades previstas na própria lei. O artigo 8º é destinado para as demais áreas culturais. O cadastro das metas também é delimitado pelos três incisos presentes no artigo. A plataforma TransfereGov já calcula o percentual previstos para cada inciso no seu município. A execução dos recursos será feita por meio de editais de chamamento público. Para tanto, o Ministério irá liberar alguns modelos de editais. Porém, é importante que os municípios pensem os editais de acordo com as características culturais específicas de cada local e dos trabalhadores da cultura locais. O acesso a esse recurso vai poder ser feito tanto por meio de CPF como por meio de CNPJ. A prestação de contas é sempre uma preocupação dos gestores municipais. Nesse caso, a notícia também é boa. Pois o Decreto 11.453 de 2023, que dispõe sobre os mecanismos de fomento e financiamento da cultura, traz novidades que facilitam na hora da prestação de contas. A prestação de contas da Lei Paulo Gustavo se dará através de um relatório de gestão bastante simplificado, onde deverão constar os editais confeccionados pelo município, listagens de proponentes aprovados, informações financeiras e de alterações do plano de ação, caso o município requerer. Pessoal, por fim, relembramos da importância de cadastrar os nossos municípios na Lei Paulo Gustavo. Esse recurso é uma oportunidade de produzirmos mais cultura e trabalharmos ainda mais para preservar as nossas tradições e bens culturais. Corre que ainda dá tempo! Corre que ainda dá tempo! Obrigado.